Dentro desses 32 anos aí, com certeza você deve ter muita história para contar, né? Algumas que podem ser ditas, outras que talvez não, né? Que depois de passar 100 anos a gente pode contar, mas ainda são coisas talvez mais recentes, mais externas da Sabesp. Mas dentre aquilo que você pode contar, algum caso inusitado, alguma coisa que chama atenção, que você pode compartilhar com a gente de experiências que você tenha vivido ali. Por exemplo, a gente teve em determinado momento do estado de São Paulo a questão do apagão, certo? Apagão energético. E do ponto de vista de água? A gente já teve algum tipo de apagão de fornecimento de água? Eu de cabeça não lembro, mas talvez você tenha alguma situação de ter acontecido algo do tipo, ou algum reservatório que tinha água tratada e teve que liberar água para o rio porque choveu demais, encheu, sei lá. Uma situação, Marcelo, que você vai lembrar bem, porque nada a nada, olha só como o tempo passa, ele é, em 2014 nós tivemos uma crise hídrica. Crise hídrica, faltou água. Que eram noticiários diários do sistema Cantareira, está já no volume morto. As represas baixando, Guarapiranga, Cantareira. A crise hídrica para a Sabesp, acho que só mostrou para nós o quanto a empresa tem um poder de resiliência fora do pagão. Todo o trabalho de obras emergenciais, o contingenciamento, a mudança dos processos para abastecimento, para a população, para garantir que todos tenham aquela água nas suas residências, que é, como a gente fala, que a dona Maria receba água e que a gente colete o trato de esgoto. Então, a crise hídrica foi uma crise, né? Foi um momento que a Sabesp mostrou a resiliência que ela tem. O que técnicos dessa empresa tem e o conhecimento que nós temos lá naquela empresa. E eu lembro que na época, agora você falou da crise, eu lembro que houve uma campanha muito forte nas mídias, né? Para aquela dona de casa que lava a calçada aí com a mangueira, né? Porque a água foi sempre muito barata. Isso era uma coisa que eu sempre dizia. A gente gasta, a gente esbanja a água porque ela é barata. Se ela fosse um pouco mais cara como energia elétrica, talvez eu ia segurar a minha mangueira. Mas hoje eu uso a mangueira, lá atrás, né? Falando. Eu uso a mangueira com uma vassoura. É mais fácil jogar água em todo o meu quintal do que passar uma vassoura. E vai vir uma continha desse tamanho, está tudo certo. Mas uma hora a conta vem, né? Uma crise que faz a gente repensar. Pô, tem que ficar jogando água no carro? Tem que ficar jogando água na calçada? Tinha gente que lavava até o asfalto na frente da casa para baixar a poeira, né? Então, isso é realmente complicado. E o custo do tratamento da água é alto para a gente usar a água. Inclusive, isso é um outro ponto, né? Que eu não sei se isso é algo que, em algum momento, foi cogitado virar lei ou algo do tipo. Porque a gente não precisaria da água tratada em todos os ambientes da nossa casa, né? Por exemplo, o vaso sanitário. Não precisaria ser uma água 100% pronta para beber, por exemplo. Hoje, pegando o gancho que você disse, é assim. Nós temos, de uns anos para cá, inclusive fortalecido, né? Por conta dessa questão, o uso de... o reuso de águas. Então, nós temos em diversas obras. Eu também faço projetos em instalações hidráulicas. Eu fiz muitos projetos nos últimos anos em que, todo projeto, a gente tinha que prever o reservatório de águas de reuso. Água de reuso de chuva, onde você coleta a água de chuva, passa por um filtro, né? Por um pré-tratamento. E você reserva essa água para usos, que é vaso sanitário, uma irrigação de jardim. Só que nós temos... eu posso estar falando... Eu lembro que acho que aqui em São Paulo... Eu preciso me recordar. Eu acho que tem uma legislação de São Paulo que... Acho que áreas construídas acima de 500 metros, você tem que prever um reservatório de... Tipo um reservatório de amortecimento de águas de chuva. Não necessariamente você precisa utilizar essa água. É que você tem que fazer o amortecimento. Mas se você já tem água armazenada lá, você... Aproveita, né? Claro. Criar um sistema para esse reuso. Mas, assim, isso é cultura. E a cultura tem tudo a ver conosco aqui. Mudar a cultura de uma população e mudar a cultura de uma empresa, as ferramentas são as mesmas. Só que nem sempre essas ferramentas são, como eu posso falar, agradáveis. Não se muda a cultura da noite para o dia. É um processo que leva um tempo. E muitas vezes quando você está trabalhando as imperfeições ou mudanças, não é um trabalho fácil, é um trabalho ácido porque envolve desgaste. Você tem que se eliminar daqueles vícios, daqueles conceitos. O desbastar da cultura na empresa ou na pessoa não é um caminho fácil. Não é amigável. Então, às vezes, a gente tem que ter ciência que eu preciso... Para eu criar um mundo melhor, às vezes eu tenho que destruir o antigo.